Fala pessoal, tudo celular, tudo bom? Aqui é o André Falgassa de Torto Sight e está com mais um comparativo hoje entre o LG G Flex, que ele é curvo, e o iPhone 5S. Ambos são dois smartphones top de linha, tanto da LG quanto da Apple e foram lançados no Brasil recentemente. O G Flex foi lançado no mês passado, foi lançado no primeiro trimestre de 2014 para se você está vendo esse vídeo um pouco depois, e o iPhone 5S veio um pouco antes. A primeira diferença é óbvia, o tamanho dos aparelhos. Você pode ver que o iPhone 5S é bem menor do que o LG G Flex. Você consegue colocar o iPhone 5S dentro da tela do G Flex e sobra espaço. Você pode ver que cabe todo o aparelho dentro da tela sem ficar um espaço para fora do iPhone 5S. E o iPhone 5S inteiro fica dentro das 6 polegadas de tela do LG G Flex. Na parte do design, a gente tem aqui o G Flex, ele é curvo, como o próprio nome já diz. Ele tem essa pequena curvatura aqui. Você pode ver, ele é curvo, ele não é um aparelho reto, como seria olhando aqui de frente. Ele é curvo. E isso faz dele o primeiro smartphone curvo lançado no Brasil. A tela também é uma tela diferente. É uma tela de OLED com substrato plástico. Ele é diferente do IPS e do LCD tradicional dos smartphones. Isso é um ponto positivo, que permitiu com que ele fique curvo. E é um ponto negativo, porque diminui um pouco a qualidade da tela. Uma das vantagens desse tipo de tela é que você consegue deixar o smartphone totalmente plano e voltar à sua forma original sem danificar a bateria ou muito menos o vidro que seria no display. Olhando no design, enfim, a gente tem um aparelho de 6 polegadas com 160mm de altura por 81mm de largura e 8,7mm de espessura. Ele é bastante fino, muito mais fino que alguns de seus concorrentes e tudo isso com 177g já com a bateria instalada. Porque a bateria não pode ser removida. Ela fica aqui na parte de trás sem oferecer o espaço para remoção. O design dele traz também a cara do G2. Então você tem aqui os botões na parte traseira e um botão central que serve como botão como LED de notificações além do botão OK e liga-desliga. Já o iPhone 5S tem uma cara bem menor. É uma tela de 4 polegadas com um corpo de 123mm de altura por 58mm de largura e 7,6mm de espessura. É um smartphone bem fino, bastante mais fino, quase 1mm, tem mais de 1mm a menos do que o G2 e tem 112g. Por mais que ele seja feito totalmente de metal e vidro, ele é bem mais leve do que o G2. Claro que como tem uma tela bem menor, ele não tem um corpo muito grande e isso ajuda na hora de ficar mais leve. E a resolução de tela é de 1186x640 pixels com 326 pixels por polegada de densidade. Isso faz com que a densidade de pixels seja maior do que o G Flex, que traz uma tela de 6 polegadas com resolução de 1280x720 pixels. Dá mais ou menos 245 pixels por polegada. É um bocado a menos e isso traz uma diferença não muito gritante, mas a diferença é mais visível porque a tela é grande. Se ela fosse de 4 polegadas com uma resolução menor, não apresentaria tanta diferença assim na tela. Por dentro, o G Flex traz um processador Snapdragon 800 rodando 4 núcleos 2.26GHz com 2GB de memória RAM e 32GB de memória interna. É uma quantidade de memória bastante pomposa, diferente do que acontece com muitos Androids, muitos Androids, mas até mesmo de alguns LGs. Então dos 32GB você tem 24GB disponível. Já no iPhone você tem um chip A7 com processador de 64 bits, dois núcleos rodando a 1.3GHz, 1GB de memória RAM e opção entre 16, 32 ou 64GB de memória interna. Ambos os smartphones não possuem entrada para cartão micro SD, ou seja, você não pode aumentar a memória dentro dos gadgets. A GPU no LG G Flex é uma Adreno 330, enquanto no iPhone 5S é uma Power VRG 6430 com 4 núcleos. As ambas as GPUs são extremamente poderosas e fazem com que o smartphone ganhe um desempenho bastante legal para poder exemplificar melhor a diferença de velocidade entre dois aparelhos. Eu vou abrir os mesmos aplicativos para mostrar que não tem nada aberto no fundo. Fechar aqui, fechar aqui. Então, tudo fechado. E eu vou abrir os mesmos aplicativos criados pelas mesmas empresas para ambas as plataformas. Então, eu vou abrir primeiro o Twitter em 3, 2, 1. Pode ver que o iPhone abriu primeiro. Abriu o Instagram em 3, 2, 1. O Instagram no iPhone 5S mostrou a foto primeiro, mas abriu o aplicativo primeiro no G Flex. Abriu o Facebook em 3, 2, 1. O app com conteúdo abriu primeiro no iPhone 5S. Esses resultados mostram que mesmo com um processador com dois núcleos a menos e menor clock, o iPhone 5S lida bem melhor com os aplicativos do que o Android do G Flex. Outro teste para ver a diferença entre os dois aparelhos é abrindo alguns jogos. O Skulli 2, o primeiro deles é Minion Rush, que é um jogo ligeiramente pesado, criado pela Gameloft e criado da mesma forma para ambos os aparelhos. Então, eu vou abrir o Minion Rush em 3, 2, 1. O iPhone 5S já abriu. E logo atrás veio o... Logo atrás veio o G Flex. Picar em jogar em 3, 2, 1. Pode ver que graficamente os dois são idênticos, o que muda a resolução e tamanho de tela do G Flex, que é maior do que o iPhone 5S. Só que a diferença não é tão gritante assim como seria um aparelho Full HD. Outro jogo para testar de uma forma bem explícita a diferença de hardware é o Asphalt 8, que é o jogo também da Gameloft e um dos jogos mais pesados disponíveis no Google Play e na App Store. Então, eu vou abrir o mesmo app em 3, 2, 1. Aqui ambos os jogos já carregaram, com os gráficos basicamente da mesma forma. Vou botar aqui em jogar, não quero tutorial. Essa pista. Tentar tocar no mesmo tempo. Selecionar do carro e agora... Em 3, 2, 1. Opa! Em 3, 2, 1. Então eu toquei exatamente no mesmo tempo. E o iPhone 5S já abriu antes. Com o G Flex vindo logo em seguida. Graficamente, ambos são muito semelhantes. Com o iPhone 6S reproduzindo de forma um pouco superior às cores do que o G Flex. É a textura da batida. É exatamente a mesma textura com os mesmos resultados. Para comparar melhor a qualidade da tela dos dois aparelhos, eu peguei exatamente a mesma imagem. Você pode ver que é a mesma foto baixada que está salva nos dois aparelhos. Olhando daqui, você vê que o marrom é basicamente o mesmo. O marrom meio azulado. No G Flex tem um tom mais azulado. No iPhone 5S um tom mais marrom. O verde no G Flex é mais forte do que o verde no iPhone 5S. E o azul também. Movendo para cima em 90 graus. O iPhone 5S ficou um pouquinho desbotado. O que volta para o normal quando você está aqui. Quando você está em mais ou menos 45 graus da tela. Mostrando o zoom máximo dos aparelhos. A qualidade é bastante bacana. Com um monte de detalhes na tela. Para diferenciar o G Flex dos outros Androids. E também do iPhone 5S. A LG colocou alguns recursos e ferramentas. Uma delas é a própria tela curva. Que é mais resistente. Principalmente quando você senta no celular com ele no bolso. Você dificilmente vai quebrar. Claro que isso não acontece com o iPhone. Mas no iPhone ele entorta. E é verdade. O meu já entortou. E não. Esse modelo. O modelo que eu já tive já entortou. E o G Flex não entorta. Outro recurso. É um recurso de multitarefa diferente. Então eu abro aqui. Por exemplo. Tem uma foto. Eu joguei. Aparece aqui um aplicativo armazenado. Vou abrir o Google Play. Eu jogo ele também para lá. Abro. Sei lá. O Instagram. Jogo ele para lá. Então eu tenho aqui. Três aplicativos armazenados. Eu posso ver o multitask tradicional. Do Android por aqui. Ou então eu posso puxar com. Com três dedos. E eu tenho. Uma forma. Bem mais bacana. De ver o que há. Em cada um dos aplicativos. Então eu tenho uma pequena. Pré-eventa lateral. Eu posso tocar em um. E ele abre. O aplicativo. Eu posso ter. Daqui eu posso fechar. Ou então. Fechar aqui em cima. Isso não significa que os aplicativos estão fechados. Eles continuam abertos. E aí você fecha. No multitask. Outro recurso bacana. É o multiview. Então eu tenho aqui. Eu posso. Por exemplo. Usar. Abrir o Google Maps. O Google aqui em cima. E o Chrome. Aqui embaixo. Isso significa que eu posso. Usar duas telas ao mesmo tempo. Então eu estou vendo aqui. O TudoCelular. E eu vi o endereço. Ah. Eu quero ver onde esse endereço. Eu mantenho aqui. Para ver mais o TudoCelular. Eu subo aqui a tela. Ou se eu quiser ver mais o mapa. Eu posso fazer isso aqui. Eu posso inverter. A ordem das telas. Ou então. Colocar uma das telas em tamanho de tela cheia. E inverter para a tela cheia do outro aplicativo. Para você ligar ou desligar a tela. Você pode dar dois toques. Ele desliga. E. Dois toques. Ele liga novamente. Já a Apple traz o. O Touch ID. Que é um leitor biométrico. Que fica no botão Home. Então eu posso. Pedir para ligar. Ele vai pedir a senha. Se eu colocar só o dedo. Ele substitui a senha. E desbloqueia a tela. Pode também ser realizado. Esse desbloqueio. Sem mover a tela para o lado. É só você encostar. Esse tipo de função. Também. A. Possibilita a compra. Dentro. Da App Store. Você tem. A integração de. Flickr. Do Facebook. E do Twitter. Dentro do sistema operacional. Já nativamente. Algo. Que não. Já de fábrica. Algo que não acontece. Com. O Android. Você tem. O. Câmera lenta. Em até 120 frames. Por segundo. Significa. Você pode ter uma câmera lenta. De quatro vezes. Mais lenta. Do que. A filmagem. Original. A versão do. Do Android. Que a LG. Colocou dentro do G Flex. Tá. É a 4.2.2. Jelly Bean. Só que. Há promessa. Para trazer. Uma versão mais. Mais recente. Pular para o 4.4. Em pouquíssimo tempo. Já que esse smartphone. É um smartphone. High-end. Ele tem. Poder de sobra. Para rodar. Qualquer versão do Android. E qualquer aplicativo. Do Google Play. O iPhone 5S. Desse modelo. Está rodando na versão 7.1. Já instalado. Que traz. Todas as novidades. Tudo que é. A de mais recente. Da Apple. Com o seu sistema operacional. Móvel. Na parte das fotos. Como você pode ver. O iPhone 5S. Consegue registrar. Imagens com. Boa quantidade de luz. Boa reprodução de cores. E detalhes. Muito bem exibidos. Nas fotos. Em fotos. Do LG G Flex. A imagem é. Tão boa. Quanto. São 13 megapixels. Do G Flex. Contra os 8 megapixels. Do iPhone 5S. As imagens. Trazem muito brilho. Em fotos noturnas. O iPhone 5S. Tira. Imagens. Com boa luminosidade. Com boa. Boa diferença. Entre detalhes. De cada objeto. Da cena. Já o G Flex. Faz também. Com boa luminosidade. Só que com. Muito borrão. Um borrão. Muito visível. Mesmo. Sem dar o zoom. Como está sendo. Aplicado. Aqui. Nesse vídeo. Se você clicar. Nesses dois quadradinhos. Aqui. Você pode ver um vídeo. Que foi gravado. Em 4K. Resolução 4K. Que 4 vezes superior ao Full HD. Com o G Flex. E um vídeo em Full HD. Com o iPhone 5S. Também mostrando uma parte. De como funciona. A câmera lenta. Do iPhone 5S. Esse aqui. Foi mais um comparativo. Para o TudoCelular. Espero que vocês tenham gostado. Clique no joinha. Aqui embaixo. Se vocês gostaram. Compartilhe esse vídeo. Favorite. Mostre para os seus amigos. E clique aqui em cima. Para poder se inscrever. No canal. E receber todos os vídeos. Ou lembrete. De lançamento. De todos os vídeos. Assim que eles são publicados. No canal. Do TudoCelular. No YouTube. Até o próximo vídeo. E falou. Tchau, tchau.